Olá, hoje nós vamos para o capítulo 7 do livro de Esdras. Esse capítulo trata da chegada de Esdras a Jerusalém. Atenção, a gente está lendo o livro de Esdras. Esdras é um sacerdote escriba. Esdras, nós estamos tendo aqui toda a história contada a partir de Esdras, quando o povo vem do exílio da Babilônia. Mas o Esdras, o Esdras mesmo, ele só vai chegar em Jerusalém no tempo do rei Xerxes. Ele não vem com a primeira leva dos repatriados, não. Vamos retomar, vamos retomar. Olha, quando o rei Ciro, ele faz o edito de Ciro, começam-se a volta do povo. Eu já expliquei para você que não é um bloco maciço de gente que volta. São levas de repatriados. Então vem o primeiro grupo, vem depois mais um grupo. E ao longo do tempo vão vindo grupos sendo repatriados. Então, no edito de Ciro, o pessoal vem, chega lá com o objetivo de reconstruir o templo e também a cidade. Começa a reconstruir o templo? Para. Faltou dinheiro, faltou entusiasmo. Há oposição das pessoas. Fica um tempo sem construir o templo, reconstruir. Aí no tempo do Dario, do rei Dario, eles começam de novo a reconstrução do templo, termina. Aí vem o rei Xerxes, aí vem o rei Artaxerxes. Aí sim, no tempo do rei Artaxerxes, vai chegar o Esdras em Jerusalém. Quem é Esdras? Esdras é um sacerdote. Por quê? Porque ele é da linhagem levítica, vem da linhagem da casa de Arão. Outra coisa importante saber, ele é um alto funcionário da corte persa. Então ele tem um, ele vive junto do rei Artaxerxes. Muitas das coisas que os reis sabiam dos costumes dos judeus e nas cartas que eles escreviam, se a gente percebe as cartas do rei Artaxerxes, dos reis Dario, a gente percebe que tinha algum judeu ao lado dele explicando a religião, explicando os termos. E o Esdras era um desses funcionários da corte do rei Artaxerxes. E é o próprio rei Artaxerxes que falou, Esdras, vai lá em Jerusalém, vê como está essa coisa da reconstrução da cidade, como está indo o templo, se está tudo sendo feito segundo as leis de Moisés. E o Esdras vai lá, o Esdras vai ver como um fiscal praticamente do rei Artaxerxes. Olha que interessante. Então nós vamos ver agora essa chegada e essa fiscalização do Esdras em tudo aquilo que está acontecendo ali em Jerusalém. Lembrando que toda a região da Palestina, ou seja, o que era o reino de Israel, o que é o reino de Judá, tudo isso virou um território pertencente ao Império Persa. Lembra que o Império Persa o que pegou? A parte da Pérsia mesmo, depois a parte da Babilônia, a parte da Assíria, ali perto do Líbano e desceu ali até a região da Palestina ali, daquilo que os israelitas haviam, onde os israelitas estavam morando. Tudo isso virou Império Persa. Então o povo agora, Jerusalém está agora sob o domínio persa. Mas os reis persas, eles são muito condescendentes com a religião dos outros povos e eles permitem então que o pessoal viva a sua religião e a sua fé. Ok? Você vê, o povo de Deus, ele sempre vai estar sob o domínio. Um tempo da Babilônia, outro tempo do Império Persa, vai chegar um tempo, o tempo de Jesus ali vai estar sob o domínio do Império Romano, depois Império Helênico. Então sempre o povo ali ficando dominado por um grande império. Tá bom? Vamos ver então, gente. A Bíblia na mão, o Espírito Santo no coração. Então peço você uma coisa, dê um like nesse vídeo, dê um joinha nesse vídeo, porque assim você marca que você já assistiu o vídeo. E você me ajuda a divulgar esse vídeo também. Em falar em ajudar, eu queria que você chamasse mais pessoas para fazer essa caminhada com a gente. Chama as pessoas para se inscrever no canal, para que elas possam ler com a gente todos os dias a Bíblia. E se você conhecer alguém, converse com a pessoa, discuta, fala, ó, você leu isso, ó, você leu aquilo, né? Tá interessante. Olha aí, como que vai ser aquilo e tal. A Bíblia é um livro fascinante, porque é uma carta de Deus para nós. Vamos ler então, tá bom? Bom, chegada do Esdras, né? E agora estamos na época do rei Artaxerxes. Presta atenção, gente. Nós estamos agora no rei Artaxerxes. Desde o Edito de Ciro, desde quando o povo foi permitido voltar para Jerusalém, nós já tivemos, ó, o rei Círis, o rei Ciro, o rei Cambizes, o rei Xerxes e agora o rei Artaxerxes. Passou muito tempo agora, então, o Esdras vai chegar em Jerusalém. Vamos lá? Após esses acontecimentos, sob o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, chegou Esdras, filho de Saraías, filho de Azarias, filho de Eusias, filho de Selum, filho de Sadoc, filho de Actob, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Maraioto, filho de Zaraías, filho de Osí, filho de Bosse, filho de Abizuê, filho de Efineias, filho de Eleazar, filho de Arão. Está vendo? É o sumo sacerdote. Todos esses filhos de Esfilir para vir com a linhagem e chegar em Arão. Este Esdras vinha da Babilônia, era um escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Como a mão do Senhor seu Deus repousasse sobre ele, o rei concedeu-lhe tudo o que pediu. Com ele, vários israelitas, sacerdotes e levitas, cantores, porteiros e natineus, voltaram para Jerusalém no sétimo ano do reinado de Artaxerxes. Chegou Esdras a Jerusalém no quinto mês do sétimo ano do rei. Foi no primeiro dia do primeiro mês que ele partiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, porque a mão benevolente de seu Deus estava com ele. Esdras se tinha aplicado de todo o coração a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar em Israel as leis e as prescrições. Eis a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou a Esdras, sacerdote e escriba versado no conhecimento do texto da lei do Senhor e de suas prescrições concernentes a Israel. A Artaxerxes, rei dos reis, a Esdras, sacerdote e escriba versado na lei do Deus do céu, saudações. Dei ordem para que deixassem partir contigo todos aqueles do povo de Israel, seus sacerdotes, seus levitas, residentes em meu reino, que desejavam ir a Jerusalém. Pois foste enviado pelo rei e seus sete conselheiros para fazer uma inspeção em Judá e em Jerusalém para ver como está sendo observada ali a lei de teu Deus que tens em tuas mãos. Levarás a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros ofereceram espontaneamente ao Deus de Israel cuja morada fica em Jerusalém, bem como todo o ouro e a prata que encontrares por toda a província da Babilônia e por fim os dons voluntários que o povo e os sacerdotes ofereceram livremente para a casa de seu Deus em Jerusalém. Por conseguinte, cuidarás de comprar com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, bem como as oferendas e as libações e as oferecerás em Jerusalém no altar da casa do vosso Deus. Com o restante do dinheiro e do ouro fareis o que parecer melhor a ti e aos teus irmãos em conformidade com a vontade do vosso Deus. Os utensílios que te forem entregues para o serviço da casa de teu Deus tu os depositarás diante do Deus de Jerusalém. Quanto às outras despesas que deverás fazer para o templo de teu Deus, tu as providenciarás por meio dos recursos que o tesouro real te fornecerá. Ademais, eu, rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros de Alenrio que entreguem pontualmente a Esdras, o sacerdote, escriba versado na lei de Deus e do céu tudo o que ele solicitar, até a quantia de cem talentos de prata, cem coros de trigo, até cem batos de vinho, cem batos de azeite e sal à vontade. Tudo o que prescreveu o Deus do céu para a sua casa seja fielmente observado a fim de que a cólera divina não se desencadeie contra o reino, o rei e seus filhos. Por fim, notificamos-vos de que não se deverá lançar imposto algum, nem tributo, nem cargo sobre qualquer dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, natineus e servos dessa casa de Deus. E tu, Esdras, segundo a sabedoria de teu Deus que te foi dada, estabelecerás juízes e magistrados para fazer justiça a todo o povo da outra banda do rio, a todos aqueles que conhecem a lei de teu Deus, e tu deverás ensinar aos que não as conhecem. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei será castigado rigorosamente, seja com a morte, seja com o desterro, seja com uma multa ou mesmo com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei o desejo de honrar a casa do Senhor que está em Jerusalém e que me fez obter o favor do rei, dos seus conselheiros e de todos os mais poderosos oficiais do rei. Enchi-me, pois, de coragem, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava comigo e reuniu os chefes de Israel para que partissem comigo. Muito bem, nesse versículo 7, o próprio Esdras, que escreve o livro de Esdras, começa a falar dele mesmo. Então, o Esdras aqui começa a escrever e falar dele próprio, mas na terceira pessoa. Na terceira pessoa. Após o filho de Artaxerche, chegou o Esdras, o filho disso, tal, tal, tal. Então, o próprio, nesse momento, o Esdras está tratando do Esdras, dele mesmo, mas na terceira pessoa. No último versículo, aliás, nos dois últimos versículos, 27 e 28, ele vai passar a referir-se a si mesmo na primeira pessoa. Eu me enchi de orgulho, eu agora partirei, tal. Mas o que importa aqui é o seguinte, o rei, o Esdras, é um sacerdote. Tanto é, que aquela genealogia que ele próprio apresenta no começo, dá legitimidade, mostrando que ele é filho desse, filho desse, filho desse, até chegar em Arão. Os sacerdotes descendem da família de Arão, ou seja, todos os das famílias de Arão são sacerdotes. Muito bem, ele é um sacerdote, mas é também um escriba que estuda a lei, que aprofunda na lei. É também um funcionário do rei Artaxerxes. Ele é um funcionário. O rei Artaxerxes dá ordem, permissão para ele partir com levitas, sacerdotes, coro, natineus. Quem que é os natineus? Natineus, ou então doados também, são os chamados servos de Salomão. Lembra que eu já expliquei para você? Os servos de Salomão são aqueles que eram até estrangeiros e tal, que foram dados como auxiliares dos levitas para as funções do tempo. Então, ele pegou essa turma sob o ordo do rei e falou, vai para Jerusalém, lá você vai. Primeiro, fiscalizar se tudo está acontecendo segundo a lei de Moisés. E depois, você vai fazer o seguinte, vai ensinar a lei para muita gente que não sabe ainda, porque afinal de contas foram 70 anos que o povo praticamente perdeu o contato com a lei, com a religião. Então, vai ensinar para esse povo a lei, a religião, tudo o que é necessário. E o Artaxerxes escreve uma carta, uma carta muito interessante, dizendo, este é o Esdras, praticamente Esdras está indo em nome do rei Artaxerxes para lá e na carta do rei ele garante tudo, garante o ouro, garante o dinheiro para que ele possa ir além das ofertas voluntárias que as pessoas vão dar e ainda garante, garante o seguinte, que seja provido lá dos impostos do além-ri, ou seja, lá das províncias que estão lá em Judá e Jerusalém, que aqueles impostos eles possam prover, possam prover todas as necessidades que eles têm, inclusive comprar novilhos, bezerros, touros para os sacrifícios e holocaustos. E tem mais uma coisa, na carta do Artaxerxes ele isenta os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os natineus, todos aqueles que estavam a serviço do tempo, de pagar imposto. Então, esse pessoal estava isento do imposto, ou seja, eles estavam ali para o serviço do culto. Ou seja, em determinado momento o Esdras, então, parte com todo esse pessoal sob o reinado de Artaxerxes e vai para Jerusalém e ali em Jerusalém nós vamos ver o Esdras que além de fiscalizar tudo o que está acontecendo, ele também começa a ensinar a lei. Mais uma vez eu explico para você, é muito importante, os reis persas eles têm uma maneira totalmente diferente de dominar ou de conquistar. Eles não queriam ser vistos como conquistadores, mas eles queriam ser vistos sempre como libertadores. Porque quando você conquista um povo e se impõe sobre esse povo proibindo as suas tradições, proibindo a sua religião, o povo começa a ter aversão pelo rei e esse rei pode cair a qualquer momento pelo ódio gerado no povo. Os reis persas eles fazem o contrário. Eles não são vistos como conquistadores, dominadores, mas como libertadores. Então eles vão, eles incentivam o povo onde eles dominaram a ter as suas religiões. Por exemplo, eles vão para a Babilônia, vai, tem os seus cultos na Babilônia, vai para a Síria, faz os seus templos na Síria, tudo bem, vai para Jerusalém, faça o seu templo em Jerusalém. ou seja, eles caem na graça do povo, o povo fala, olha como esse rei é bonzinho, ele deixa a gente ter a nossa fé, ele deixa a gente ter a nossa religião. Então, isso, politicamente, é algo muito interessante e os reis persas fazem esse tipo de coisa. Ou seja, nós temos aqui praticamente um delegado do rei persa, alguém que foi enviado pelo rei Artaxerxes, para que veja como está tudo acontecendo e mais, para saber se o povo está feliz, se o povo está vivendo a sua religião, a sua fé. Enquanto isso, Deus vai trabalhando, vai usando até este artifício político do rei persa para que o povo volte a ser fiel a Deus. Nisso, então, Deus vai, olha como que Deus trabalha, Deus vai trabalhando com a situação política, com o jeito agora do povo que volta do exílio e de novo o povo vai conquistando o amor, o respeito e o seu relacionamento com Deus. É Deus agindo nas entrelinhas e no meio do povo de uma forma muito natural e sutil para que o povo volte ao convívio do Deus verdadeiro. vem aqui, vamos lá. Olha que interessante alguns versículos aqui para a gente ver. Vamos lá. Ó, uma coisa eu preciso falar para você. Nós já lemos o capítulo de 1 a 6. O capítulo de 1 a 6 tratou de quê? Tratou da construção da construção do templo. Construção que parou, construção que retomou. Agora, presta atenção, do 7 ao 23 vai falar da reconstrução de Jerusalém, das suas muralhas. Mas, especificamente, o capítulo 7, 8 e 9 vai falar de quê? Vai falar da história de Esdras. Isso é importante você saber. Então, esses três capítulos, 7, 8 e 9, vai contar a história de Esdras. O nome Esdras significa aquele que o Senhor ajuda. Aquele que o Senhor ajuda. Esdras é um sacerdote e é também um escriba. Então, é importante lembrar disso. Capítulo 7, 8 e 9 fala da história de Esdras. Versículo 6, vem cá comigo. 6, 6, 6, não está sei lá. Este Esdras vinha da Babilônia, era um escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Como a mão do Senhor, seu Deus, repousasse sobre ele, o rei concedeu-lhe tudo o que pediu. Então, o rei, ele ia pedindo e o rei ia dando, ia dando. É importante lembrar que Esdras aqui era um alto funcionário, um importante funcionário da corte persa. Ela era um escriba ágil, muito inteligente, conhecedor das escrituras, tanto é que é Esdras que assessora o rei nas questões religiosas em relação a Jerusalém. E ele é muito zeloso no ensino. Então, é um homem muito bom mesmo. O rei tem ele em alta conta, o rei tem ele ali e o rei, ele chega para o rei e pede várias coisas que o rei vai dar, dinheiro, ouro, prata, os impostos, tudo para que ele leve isso para Jerusalém e possa mostrar como o rei é bom. Tá bom? Versículo 12, olha aqui, 12. Artaxerxes, rei dos reis, a Esdras, sacerdote, escriba, versado na lei de Deus do céu, saudações. Assim começa a carta que Artaxerxes envia, envia a Esdra, praticamente uma carta que dá a Esdra toda esta delegação. A carta de Artaxerxes, presta atenção, essa carta abrange duas ordens, duas ordens. A primeira é uma ordem a Esdras. Esdras, faça isso, 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 quero que você fiscalize, quero que você veja se está tudo acontecendo segundo a lei de Moisés, quero... E a outra ordem destinada aos tesoureiros. Olha, tesoureiros, deem o dinheiro necessário, deem a prata necessária, deem o dinheiro do imposto para que possa ser feito os holocaustos, os sacrifícios. então a carta tem um duplo direcionamento para a Esdra e para os tesoureiros. A Esdra está de posse da carta, chega e mostra para os tesoureiros, estou precisando de dinheiro, preciso disso, 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 para que a gente possa fazer o culto acontecer em Jerusalém. Versículo 14, 14, pois foste enviado pelo rei e seus sete conselheiros para fazer uma inspeção em Judá e em Jerusalém, e para ver como está sendo observado ali a lei de Deus que tens em tuas mãos. Muito bem, no versículo 14, gente, olha o que a gente vê, a gente vê qual a missão de Esdras. Lembra? A gente tem que sempre lembrar, nossa senhora, o templo foi destruído, foi reconstruído, o povo está longe da lei de Deus, o povo foi para o exílio, ficou setenta anos sem rezar, sem ir para o templo, esquecendo da lei de Deus. qual é a missão de Esdras? A missão de Esdras agora é examinar a situação político-religiosa, por isso ele vai ali de Israel, e ver se tudo está de acordo com a lei de Moisés. Então ele vai ver, tem coisas ali religiosas que não estão boas, vamos reparar isso aí, não, a lei de Moisés diz isso, 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 tem coisas, então a missão dele é analisar e inspecionar ali aquela região e ver a situação político-religiosa, ou seja, para o rei importa que a situação política esteja calma, povo feliz, com a sua fé, com a sua religião, é um povo que não faz rebelião, então se o povo está contente, feliz com a sua fé, o povo vai ser um povo que não vai se meter a se colocar contra o rei, o rei Artaxerxes, então veja se está tudo certo, mas por enquanto Deus está trabalhando no coração de Esdras, do povo, justamente o amor e a volta às tradições e aquilo que possa ser, e aquilo que a lei de Deus. Versículo 18, vem cá, esquem da carta do rei Artaxerxes, com o restante do dinheiro e do ouro, fareis o que parecer melhor a ti e aos teus irmãos em conformidade com a vontade de Deus. Olha, ofereceu dinheiro, ofereceu prata, ainda ofereceu o dinheiro dos impostos e o dinheiro excedente será empregado conforme a lei. O que a lei manda fazer com esse dinheiro excedente? Então, a ordem do rei Artaxerxes. Aí, gente, o Ezra vai falando, 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 falando dele mesmo, da carta de Artaxerxes, sempre na terceira pessoa. Quando chega aqui, versículo 27, bendito seja o Senhor, o Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei o desejo de honrar a casa do Senhor que está em Jerusalém e que me fez, aí o Ezra já começa a falar dele mesmo, me fez obter o favor do rei e dos seus conselheiros e de todos os mais poderosos. Enchi-me de coragem e parti com o povo, parti com o povo. Aqui Ezra fala de si mesmo na primeira pessoa e fala, reuniu os chefes de Israel para que partissem comigo. E Ezra parte indo para Jerusalém. Então, nos próximos capítulos, vamos ver mais ainda a história de Ezra, este grande sacerdote, este grande escriba que Deus está usando para restaurar Israel. Eti crut indomine, fugi-te partes adversas. Vite deleu de tribiuda, radiques david. Aleluia! Tchau! 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 Tchau!